Boa noite, pessoal. Estamos de volta depois do CBO para o nosso curso de catarata do Hospital São Geraldo. Hoje nós temos orgulho de ter como palestrante o doutor João Marcelo Lira, que veio de Alagoas para fazer a residência, o fellow e o doutorado no São Geraldo. Voltou, mas deixou o coração aqui, né, João? E sempre está participando dos nossos eventos, está compartilhando a experiência dele. Ele hoje está dando aula lá em Alagoas. É um, para quem não sabe, um dos fundadores, dos responsáveis pelo Brain, que tanto nos ajuda na avaliação dos pacientes de refrativa, além de outros projetos que estão em curso aí, né, João? Que vão ainda trazer coisas bem legais para a gente no futuro, vão continuar trazendo. Então, João Marcelo é sempre inovador, sempre com a disposição para fazer coisas novas e para ensinar e para produzir material, vídeos, né, João? Para Ascas, para os congressos do Brasil também. Ele já é o presidente da Sociedade Norte-Nordeste de Ophthalmologia. Você é o presidente atual, né, João? Não estou errado, não. Ainda é, não é? É, atual. Isso. Foi no início, agora em março, na Covid. Ah, pois é. E, então, é uma honra muito grande para nós te receber aqui, João, prazer. E fica à vontade para começar, já compartilhar a sua tela e começar a sua apresentação. Abraço aí para você. É, Joana. Obrigado. Então, assim, primeiro, eu gostaria de agradecer o convite para a Universidade de Médica pelo CBO, né, com título especialista, e o curso de catarata está sendo acompanhado e discutido também aqui na residência, na Oculare. agradecer a presença de Fred. Fred é que me ensinou que eu tenho que agradecer isso. Primeira vez que uma cirurgia de faco, Cleia Corner, foi o Fred que trouxe uma aula para os cirurgiões que o Dr. Fine, um deles. O Dr. Cronenberg, né, como fellow também do Glaucoma, que tenho muito orgulho junto com a... Então, agradecer a ele também. E vamos começar. Vocês estão me ouvindo? Então, assim, João, está um pouquinho picado a sua conexão. Não sei se é aqui ou aí, mas está dando para ouvir, sim. Tá bom. Se tiver alguma... Vê se está dando para ver aí a apresentação agora. Tudo ok? Tá ok. Tá ok. ...a gente a falar que o que há de mais moderno em lentes, em trocolares, porque tem... no curso de catarata. Vou também dar aqui o meu abraço para os residentes atuais, gestores, e para os residentes do Alculag, que estão aqui todos em conjunto. Dizer que foi uma honra ser residente da UFMG e passei esses quase cinco anos junto com vocês, com o doutorado. Então, assim, mostrando a foto que pelos carros vocês veem que está um pouco antiga, tem mais de 20 anos, mas aí é que eu foi o primeiro meu R1. Pelo meu rosto de felicidade e de orgulho, vocês veem que eu estava muito feliz. E aqui, nesse mesmo ano, o doutor Fernando Trindade recebeu o doutor Kelman, então foi um ano muito especial. Então, o que há de novo em lentes para que a gente possa falar? Tem muitas lentes intraoculares, então eu separei alguns modelos mais novos. Então, eu separei didaticamente em algumas categorias. Então, primeiro, as lentes monofocais Eye Hancid, que são lentes que elas têm algum componente, alguma alteração, para poder dar um certo grau de visão intermediária. Então, aqui a gente pode falar da vez que foi a primeira plataforma da ROIA com esse tipo de dispositivo, com alteração, com uma modelagem na artesférica da lente, na esteticidade da lente. A Tecnisa Eye Hancid, que chegou agora, que vai participar da discussão, ele tem experiência com ela. E a Iseopiri, que é uma lente da Physiol, que agora a gente infelizmente não está tendo acesso, mas em breve vai voltar a ter, que é a mesma Fine Vision, também com a lente com esse raciocínio. Com a Wavefront Design, aí a gente já tem a Keysoft Vive, a fazer muito sucesso daqui a algum tempo. e ela é feita, a modelagem é feita através de Wavefront, então é um pouco mais complexa essa modelagem. E a Miniwell, que é da CIFI, é uma fábrica italiana, que tem também essas zonas circulares, tanto com a esfericidade negativa como positiva. Falando um pouco das EDOF, das lentes difrativas de foco estendido, ou EDOF, agora as novidades são as lentes com controle da aberração cromática. E aí a gente vai falar um pouco da Synergy, que é uma lente que entrou agora no mercado há um mês atrás, e da Fine Vision Triumph, que também está no mercado europeu, em breve espero estar aqui. Então, qual a característica principal dessas duas lentes? Elas têm características de difocalidade, apesar de serem EDOF, de foco estendido, e o controle da aberração cromática. Falando um pouco das lentes agora de pinhole, nós temos a Extra Focus do Claudio Trindade, que é uma lente que é para ser colocada no suco após o implante da primeira lente no saco capsular. temos a IC8, também, que é uma lente nova, que aí sim tem o efeito do pinhole, mas ela é implantada direto só capsular, mas com esse efeito aí, manejo pinhole. E a última é uma lente de magnificência chariot, é uma lente baixa visão, porque ela tem uma adição de mais 10, que equivale a mais 7, bem no centro da lente. Então, é uma lente para implante secundário, para pacientes com degeneração circular, forma seca, ou outros tipos de alteração que levam a baixa divisão de longe. Por quê? Porque esse anel central magnifica, mas o restante da lente é plana. temos também as lentes segmentares, o que significa isso? A lente refrativa normal, a Resum, foi uma das primeiras lentes multifaculadas, não estamos mais usando, mas elas tinham segmentos refrativos circulares, aqui não, a novidade da Prejun, que é uma lente da Off-Tech, é que são segmentos refrativos, então, ela é segmentar. E, para que é também uma lente bifocal, de longe e perto, e a gente vai apresentar também. E a outra lente, a WIOL CF, que é da Med100, é uma lente que é bioanalógica, porque ela é parecida com o que está ali, ela não tem alças, então, é uma lente grande, de 8.6 milímetros de zona ótica, de 7 milímetros de zona ótica, mais de 8.6 de tamanho, e ela não tem alças e ela mimetiza o que está ali. São essas lentes que a gente vai abordar hoje. Os dois artigos que eu levei em conta, que era bom que vocês baixassem, são esses, esse que é sobre justamente os avanços e principalmente no design, que é o que a gente está abordando aqui, e também essas novas gerações de lentes intraocular com alta performance, alta qualidade de visão. Então, esses dois artigos eu recomendo aos residentes que baixem e leiam com atenção, porque foi baseado nesses artigos que a gente organizou o conteúdo. Então, as lentes monofocais e a modulação da aberração esfera, a primeira lente que fez essa tecnologia foi justamente a lente Vivnex. Essa lente Vivnex é uma lente da Roya e ela tem, não é uma monofocal simples, ela tem uma alteração na parte mais central da lente justamente para diminuir o coma a descentração. Além, é um material glistening free, ela tem redução da pacificação da cápsula posterior, tem o i7, ela já vem pré-loader com incisão 2.0, mas o que vem ao caso aqui é falar um pouco do design da lente. E esse ABC design nada mais é do que o seguinte, é uma modificação no design da lente para mudar essa asfericidade e a gente precisa entender o conceito da asfericidade. Então, no que está ali no jorvo, o que acontece? A córnea é fina no centro e mais espessa na periferia. Então, o raio que está na periferia encurva mais. Por que o que está ali no inverso, a lente invertida? Ela é mais grossa no centro e mais fina na periferia para fazer o efeito de divergência desses raios. Então, o raio está vindo na média periferia da córnea e ele faz a convergência muito rápida, muito angulada. E o que está ali no que ele é mais fino na periferia, portanto, oposto ao mecanismo da córnea, esse raio vai sofrer uma certa divergência para que aconteça a refração num único ponto. já quando o cristalino vai ficando envelhecido, como vocês estão vendo aqui no slide da direita, o cristalino vai crescendo com a cebola e a parte periférica vai ficando mais grossa. O que acontece com isso? Aí, a aberração esférica da córnea natural, que é positiva, ela não vai ser corrigida na sua totalidade. Então, a diferença entre uma lente esférica e uma lente esférica, ela é, por exemplo, mais 20, ela é mais 20 em toda a sua área. Então, ela mimetiza um cristalino mais velho, é mais 20 em toda a sua superfície. O que é uma lente esférica? Ela é mais 20 no centro, ela vai ficando 19.7, 19.4, 19.1, portanto, ela vai ficando mais fina na periferia, mimetizando justamente o cristalino jovem, que é esse da esquerda. Então, lógico, que uma lente que ela tira um pouco dessa aberração positiva natural da córnea, como vocês estão vendo aqui, tanto na Acros, que é aberração zero, como na Acrossof, que é menos 0,20, contando que a córnea em média é mais 0,27 e contando aqui com a Tecnis, que basicamente vai pegar todo o menos 0,27 e justamente é que os raios eles fiquem mais focados num ponto único central. mais o que acontece quando a lente ela tem, como vocês estão vendo aqui, diferentes graus. O que acontece quando a lente tem diferentes graus? Se ela tiver uma leve descentração, não vai ser no mais 20, vai ser no 19,7, 19,6 e isso pode ocasionar coma, dispersão da luz. aqui é um OCT nosso mostrando uma lente levemente deslocada e isso pode ocasionar esse tipo de sintoma. Fora isso, você também tem o efeito do próprio anglo capa. O anglo capa é a diferença entre o eixo pupilar, onde geralmente é centralizado a lente, e o eixo visual. Essa diferença geralmente é de 5 graus ou 0,36 milímetros. Então, com isso aí, a lente pode estar posicionada no centro da pupila, mas pode não estar posicionada no centro do eixo visual. Então, o ideal é que a lente tenha alguma capacidade de aguentar uma certa descentração. E aqui, esse caso, vocês veem, é um paciente que tem uma nisometropia, então, no olho direito ele tem mais 2 e aí você tem um ângulo alfa, ângulo capa de mais ou menos 0,27 milímetros. No olho esquerdo, que ele já tem um grau mais alto, mais 5, aí o ângulo capa é maior, de 0,52. Então, até 500 micro ou 0,52 milímetros as lentes geralmente suportam essa diferença. Mas acima de 0,52 e mesmo a lente monofocal pode sofrer alguma distorção. E aqui, numa multifocal é muito maior esse efeito. Então, o que acontece no ABC designer da Roya? Ela vai ter um menisco positivo, a primeira lente dela é um menisco positivo, pequeno, depois ela vai ter um menisco negativo. E aí, a combinação entre esses dois meniscos, que é o ABC, vai diminuir a distorção. Então, nesse gráfico de aberração esférica, o que acontece aqui? A lente, ela vai começar como se fosse uma lente de 20, ela vai começar 19,9, depois ela vai passar para 19, aliás, ela vai começar em 20, 20,1, depois ela vai diminuir para 19, e pouco, 0,6, depois ela volta a 19,7. Então, essa curva é que vai fazer com que você tenha essa diminuição da descentração, tá? Porque aí você vai induzir um coma positivo e um coma negativo. E aqui é verdade, se você comparar aqui o coma induzido em uma descentração de 0,4 milímetros e numa descentração de 0,7, que já seria uma grande descentração, a Vivnex, ela tem um percentual de coma menor em relação à Tecnizia e a que sofre. E aqui a gente vai mostrar um efeito secundário, né? Essas lentes, como ela tem essa região central prolada, né? Então, o que acontece com essa lente? Ela vai ter um efeito também de melhoria da visão intermediária. E aqui o paciente... Agora vê como é que está essa visão de pé. Pode ler. 1, 6, 2, 3, 9, embaixo isso aqui. Embaixo é 8, 7, 9, 6, 7, 5, 8. Pronto. Então, ele está lá no J1. É uma mini-báscoa no olho, 0,75% no outro. Por quê? Porque meio a gente está atribuindo a esse efeito do menisco positivo da lente. Então, baseado que é esse menisco pequeno, baseado nesse efeito, a Johnson recentemente desenvolveu uma lente chamada I-Hincid. É a I-Hincid monofocal porque justamente o monofocal tem esse efeito. Qual é esse efeito? É esse efeito da zona ótica, que ela é uma zona ótica que tem uma região prolada no centro. E essa região prolada vai dar o quê? Vai dar um degrau, uma profundidade de foco que a lente normal TecniZuan que está aqui à direita não tem nenhum efeito em relação a essa profundidade de foco. Então, basicamente, o que vai acontecer com essa lente que é a I-Hincid comparada com a lente TecniZuan? Quando eu lhe menos 1,5, mais ou menos, que é 40 centímetros, ela ainda dá 20,32. Já a lente monofocal normal TecniZuan, ela já está em 20,40 ou 20,50. O que significa na prática? Que ele com 40 centímetros, ele vai ler um J3, J2. E aqui a explicação, né? A lente normal, monofocal, você vê que os raios estão pre-setados para um único ponto. Ela é uma monofocal asférica. E agora, a monofocal asférica, com essa indução positiva bem no centro, você vai induzir dois focos, um intermediário e um para longe. E aí, o que isso vai ocasionar nos estudos iniciais? Você vai melhorar essa visão intermediária que é tão hoje em dia, leitura de tablet, celular, cozinhar, ver o painel do carro. Então, a vantagem principal é que a lente não dá muita, vamos dizer assim, em relação ao contraste, ela não dá muita diferença de contraste da aloe gler, praticamente não dá aloe gler nos estudos. Então, se você tem uma lente que ela vê bem de longe, o paciente pode ver um J2, J3 a 40 centímetros e ele não tem o distúrbio de aloe gler, é uma lente que é bem-vinda, principalmente para casos, se você for imaginar, com casos que você tem uma membrana pequena, epiretiniana ou alguma alteração que possa, ou a lente que possa piorar e você não queira usar uma multifocal tradicional. A Isopir, que é a lente com as mesmas ou características similares, é uma lente que é da Fisiol, ela vai ser lançada agora no mercado, aqui brasileiro, já foi lançada no mercado europeu e ela tem uma, vamos dizer assim, o da Johnson, a esfericidade é positiva, é prolada e o da Isopir, ele é negativo, mas os dois dão o mesmo efeito que é esse efeito de profundidade de foco, pior o contraste, quanto melhor o contraste, melhor, menor essa profundidade de foco e aí o balanço é que está aqui em jogo. Então, basicamente, é uma lente que foi desenhada para uma condição intermediária 40, 50 centímetros com esse equilíbrio entre a visão, você proporcionar uma certa visão intermediária sem óculos e o tempo com mínimo distúrbio de longe. A lente também atinge os mesmos patamares da erência que é 0,2 ou 20,32 a menos 1,3 então muito parecida com a curva de foco. E agora vamos voltar, você vê que só está começando. Fred colocou aqui o desafio e como meu orientador da Clear Corn Incision tive que cumprir. Então, agora a gente vai centralizar nas lentes por wavefront. Então, o que acontece? A monofocal é um trabalho único ou prolado ou oblado no centro da lente como a gente observou. Já por wavefront é um pouco diferente. Então, o exemplo principal é a Microsoft Vivid porque em breve vai estar aqui no Brasil e é uma lente de extensão de foco. Aí já é um pouco diferente. Ela tem duas zonas de transição. Ela tem uma negativa no centro e outra zona também positiva para o wavefront a 2,5 mm. E aqui dá para ver bem isso. Então, é um pouco diferente. Você vê que ela tem uma área prolada e outra área um pouco oblada. A do centro negativa e da média periferia 2,2 ela é prolada. Quer dizer, ela é para frente. E isso vai dar um efeito de extensão de foco. Comparando a AQC of IQ com a AQC of Rivity. É dizer, uma monofocal pura e uma monofocal pro wavefront um ganho muito bom na IDFOX. Quer dizer, de menos 1 até menos 2 ele vai atingir 0,2 de visão. Até um pouco melhor do que a Hensel. E você vê aqui um 20,30 mais ou menos a 40 cm. Então, também, além de que para preencher esse mercado das monofocais a Hensel só que com esse um pouco mais complexa com anéis diferentes baseadas em o contraste também não baixa muito em relação à equipe. Mal tem uma certa baixa, mas ainda muito dentro do esperado. E aqui mostrando o PSF de uma sinfa, de uma telaga que são duas Edof e da Aqsof que é esperado que seja um ponto único, mas a ponto também muito semelhante e a gente vendo que não tem muita perda de espalhamento de luz nesse PSF que é o Point Spread Function. E aqui falando um pouco da Minuel, é da Cifra, uma lente italiana que não tem aqui no mercado brasileiro, mas ela é bem utilizada, bastante utilizada na Europa e ela tem zonas refrativas diferentes, a zona 1, zona 2, zona 3 e elas têm diferentes, uma é mais para o lado, outra é mais positiva, outra é mais negativa e depois fica a esférica normal, tudo isso para promover essa extensão de foco. E aqui a gente vê nos cards de teste que a lente em uma curva de default ela mantém uma visão razoável pelo menos menos 1,5 até menos 2,25 que significa de 50 a 40 centímetros. E comparando a Minuel com a Symfony, justamente a gente vê que tem um ganho na curva de default da Minuel a zero, que seria ela da 20,20 e depois mais ou menos ali com menos 2, menos 3, se você for olhar aqui no menos 2 ela está indo bem, ela está dando 20,25 divisão. Então já uma lente já mais apesar de ser ficada com Wavefront. Vamos agora falar do principal lançamento do mercado brasileiro, que é a Synergy, que é a lente da Johnson e também da Fine Vision Triumph, que não tem ainda no Brasil, que depende da importação da Fisiol, mas as duas têm um raciocínio de controle da aberração cromática. E o que esse controle da aberração cromática pode favorecer a uma lente Eddorf? O que é Eddorf? É uma lente de extensão de foco. Só que essas lentes, a extensão de foco clássica, por exemplo, de uma Symphony, ela perde bastante visão de perto. Então é uma lente muito utilizada para a visão intermediária e longe. Já essas novas Eddorf, Synergy e Triumph, que é da Fine Vision, elas corrigiram essa questão da curva do MTF e ela vem com um foco de 33 centímetros interessante. Então, tanto ela ganha um controle de contraste, porque a gente controlando melhor a aberração cromática, como vocês vão ver, a gente vai ter uma qualidade de visão melhor, como também, agora, ela é Eddorf, mas é como se fosse um Eddorf trifocal. ela tem essa visão de perto que não tinha nas lentes Eddorf tradicionais, que é a telara da Zainz no Brasil e a... Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é o que é a aberração cromática. E os residentes devem saber, porque todos devem ter tido a... que quando a gente coloca naquele dia... do... colocar o verde o vermelho com paciente, por exemplo, míope, e que não está podendo dilatar, não está podendo cicloplegiar, e a gente coloca mais lentes negativas do que o esperado para o caso dele, ele vai ver melhor o verde. E quando ele coloca menos lentes negativas, ele vai ver o vermelho. Então, quando ele tiver hipocorrigido no greens, ele vai ver o vermelho. Quando está hipercorrigido, ele vai ver o verde. E aqui, nesse diaposito, vê isso. Um grau de miopia, ele faz para o verde. Com 0,25 ou meio de hipermetropia, ele vai mais para o vermelho. Então, essas pesquisas, elas tentam justamente encurtar esse intervalo entre o azul, vermelho e verde, que são as luzes principais da aberração cromática, e essa aberração cromática se dá por comprimentos de onda diferentes. O comprimento de onda, ele vai dar um espalhamento. Esse espalhamento, ele vai dar o burling, é justamente esse embaçamento. Se você tiver centrada, vai dar um rainbow, que é justamente o arco. Se você tiver com a lente centrada, ela tira um pouco da qualidade de visão. Então, apresentando a lente Tecnic Singer, ela vem para isso, dá uma visão contínua de alta qualidade, na maioria das distâncias ideais, o contraste de baixa luminosidade, e a gente vai ver um pouco de como é que funciona essa tecnologia. Então, como é que é feita essa tecnologia Chrome Align? Você pega as aberrações da corne, as aberrações de um alio difrativa, e aí você faz com que essa distância entre o azul, o verde e o vermelho, ela diminua. com essa distância diminuída, você vai obter uma sensibilidade ao contraste e uma tolerância de álcool e glare maior. Então, o que a gente vê no nosso dia a dia? Cada vez mais, você tem disposição ao espectro de luz azul, principalmente com os LEDs. E essa alteração, essa modificação no controle de aberração cromática, vai permitir que esse tipo de lente, ela tenha um controle melhor, um filtro específico para a luz azul, que é a luz de LED, diminuindo o alio e glare, principalmente aí, como vocês estão vendo, cerca de 29% na luz de LED dos faróis de carro e também no celular. Mostrando o efeito dessa nova Edof, se você for olhar aqui a comparação da Synergy que está em vermelho, ela mantém na curva de defocus uma visão muito boa no menos 2, no menos 1,5, no menos 1. E aí, o que acontece? A Alcon, que é no caso da Panoptix, ela tem essa visão também aí, que chega próximo à Synergy e ela dá uma boa visão, um corredor de visão entre 40 e 60. Esse corredor de visão é o que fez a Panoptix ter sucesso em relação a outras plataformas que focam a Elisa e a Fine Vision, ela tem, como vocês estão vendo aí, em verde e também em roxo, ela faz vai e volta, vai e volta. Então, ela não dá... Falando um pouco de Fine Vision, Triumph, então, ela também é esse tipo de... se aplica na Synergy e na Triumph. A Synergy ela perdia muito na visão de perto e agora com a Fine Vision Triumph e também com a... desse calombinho na parte principalmente de perto. E aí, o que acontece? Se você pegar uma Fine Vision normal, que é uma trifocal, ela vai ter esses picos e vales maiores e na visão internazional eles estão mais elétricos. Isso faz com que você tenha essa sensação de não perder a visão em várias distâncias, de 33 centímetros até 60, 65 centímetros. Que é esse... que eles estão chamando agora não é mais Edolf, é Alonggated Death of Focus. Então, isso aplica para as duas tecnologias, tanto para a Triumph como também para a Cine. O trabalho teórico que mostrou que o gol das aberrações cromáticas pode vir a ter muito sucesso foi justamente esse trabalho de Gatinell e Luik falando, isso é um treinamento, é um teste no laboratório com várias lentes incluindo a Triumph também. e aí você vê aqui que foi testado a Tecnismo Multifocal, a Sinfonica, a Fine Vision Normal Edolf e a LCA que é de correção informática e a Panopolis. E qual foi até o Take Home Messenger, o que adicionou na literatura? Justamente que em alguns casos esse tipo de controle pode melhorar o contraste e pode ser compensado. A partir desse estudo foram desenvolvidas as lentes. Aqui é um estudo da Eskers, é um survey, é uma pesquisa mostrando assim que 6% dos cirurgiões utilizavam para contraria as lentes de presbiopia e 43% ainda aí com monovisão. Desses médicos que indicam 40% indicam trifocais em 2016, 34% bifocais e 18% foco estendido. Só que aqui mostra uma tendência que é a tendência justamente que em 5 anos qual a tecnologia que você deveria estar usando. Então 62% já respondeu justamente foco estendido e agora com esse foco estendido com essa adição de perto e com esse controle da aberração cromática a gente vai observar e alguns oftalmos já nos grupos de WhatsApp têm observado que realmente o paciente enxerga esse corredor de visão. Nossa etapa enrola magnificação. Então, primeiro, o que o buraco estendopeico faz? Ele faz com que com as pupilas pequenas ou qualquer barreira que você coloque você estimula o fotorreceptor tem vários brimomidina, lente de contato estendopeio, lente IC8 capsular e a do cláudio trindade. Então, falando é uma lente que é muito é um pós-ectasia, pós-RK também excelente, é um tipo de lente que ela dá uma boa visão nessas córneis descentradas. Mas também ela pode dar e dá também essa profissão. então você vê aqui a lente ela fica implantada depois do implante da lente normal do saco capsular. A diferença entre elas é uma lente bem mais fina e aqui a gente mostra que é uma lente que tem 1.3 milímetros de abertura e esse plus quer dizer na visão infravermelha ela fica totalmente transparente possibilitando que você possa fazer o exame do nervo óptico e também da retina. E a IC8 é uma lente que é usada para extensão de foco mesmo então primordialmente também lógico para córneis e lares mas como é uma lente de saco capsular ela também é utilizada para extensão de foco e ela melhora a visão para cerca de 20,40 20,32 a 50 centímetros. Então esse é um modelo da lente então assim agora a gente vai passar para as lentes de magnificação essas lentes de magnificação ela tem mais 10 e ela tem você vai ver aqui que ela tem esse mais 10 é bem no centro da lente e ela bem no centro da lente e ela ela vai fazer o seguinte ela vai fazer uma magnificação quer dizer ela é 1,5 milímetros 10 dioptrias e aí o que vai ocasionar com isso no centro da lente ela vai ter um poder muito grande e vai magnificar aqui então o paciente de forma seca você vai colocar a lente ela tem mais 10 no centro mas no resto da lente ela não então é diferente que você coloque uma lente mais 10 em toda a superfície ele só vai ficar vendo para perto e para longe não então se ele tem um DMRI como está mostrando aqui e ele vai ver as letras dessa forma quando você magnifica mais 10 que equivale a mais 6 mais 7 no plano da córnea ele vai ter uma melhoria da qualidade de visão para perto então na pupila dilatada ele vai ver os objetos distantes na pupila fechada essa lente como está ali no desenho prolada de mais 10 vai fazer a magnificação então a gente tem colocado aqui a gente tem três pacientes implantados e realmente são pacientes de 20 100 20 200 e que melhorou a visão de perto com essa adição aqui é mostrando um dos pacientes nossos e você vê bem no centro da lente ela tem esse poder de magnificação lembrando que é uma lente de suco ciliar chama Charlotte então continuando as lentes refrativas segmentares por quê? porque refrativas circulares já existia a resume e era uma lente que hoje não existe mais a gente não utiliza mas agora veio retornou a ideia da refrativa mas em zonas segmentares então a primeira delas é a precision que é uma lente da Alphitec não tem no Brasil mas ela está aprovada no mercado europeu e o que ela tem diferente ela tem zonas segmentares de longe de perto de perto longe de perto qual a vantagem disso? é justamente na pupila na pupila grande ela vê áreas de perto e de longe mas na pupila pequena ela vai permanecer também com áreas 50% de perto e 50% de longe como se fosse uma bifocalidade e se tiver uma leve descentração você permanece aqui com a lente ainda tendo potência para longe e perto e aqui na curva de focos da precision você vê um comportamento bem interessante na curva de focos que mais ou menos em menos 2 ela dá 10 0,10 de logmar que é uma lente muito boa em menos 1 ela já dá menos mas você vê que ela mantém um certo platô entre 2 e 2,5 e ela é uma lente que ela tem foco estendido e ela vê realmente tanto intermediário como perto e também pelos estudos iniciais ela tem uma baixa uma diminuição de sensibilidade de contraste muito pequena então falando agora de outra lente segmentar mas agora não é múltipla não é segmentar múltipla segmentar bifocal então para os residentes existe lente bifocal unicular mesmo então essa lente aqui é a lens m plus da oculence então ela vai ter três modelos ela vai ter um modelo que é chamado lens m plus x que ela vai ter uma de mais 3 mas ela vai ter uma profundidade de foco você tem a mf30 que é onde mais 3 e mf20 eles recomendam geralmente que você utilize um mix and match entre duas uma mais 3 e uma mais 2 o que a curva de foco também é bem então a última lente é uma lente que eu chamo bioanalógica porque aí já é uma lente totalmente diferente ela não tem alças e ela vai mimetizar o que então o que acontece essa bioanalógica é uma lente que ela é uma lente maior é de 8.6 a 9 milímetros ela não tem alça e ela chama polifocal ela vai ser hiperprolada na parte posterior além dela ser hiperprolada e ela já na ela vai com os raios que estão vendo aqui profundidade de foco ainda com com a pressão o seu arranjo tridimensional a contração do corpo ciliar então ela mimetiza a lente natural que hoje a lente natural tem cerca de 10,5 milímetros numa área de 87 milímetros quadrados e essa lente que é da WIOCF que é uma lente da MED da MED daqui a pouco eu lembro essa da W essa WIOCF ela tem 8.9 102 milímetros quer dizer o que está lendo ele tem 10,5 essa lente tem quase 9 milímetros não tem alças e ela tem uma área de 62 milímetros comparando com a que só foi aqui é uma lente que tem uma zona ótica de 10 milímetros e uma área total de 28 milímetros e aqui é da MED100 WIOCF da MED100 então essa lente você vê que ela tem 50 mil lentes implantadas então não está em teste é uma lente que já tem mercado e ela é chamada de polifocal e você vê aqui que na curva de defox ela mostra realmente um comportamento de polifocalidade porque ela não tem os picos e válios com um foco estendido na foto então justamente ela é hiper a cápsula posterior não tem alças e aqui os trabalhos de visão como é então você vê que ela dá aí um J2.8 a 50 centímetros 40 centímetros então ela é uma lente de visão intermediária e longe mas tem essa vantagem você não ser uma lente que mimetize o cristalino então assim só relembrando a gente falou tanto de lentes difrativas Edof com controle da aberração falamos das lentes segmentares uma delas essa M plus que está aqui falamos também de lente que também tem um olho lentes de magnificação e agora a D e a E a gente coloca isso para discussão ou uma eventual segunda aula porque aí temos muito plano para manga que são lentes realmente acomodativas essa outra D é fluid vision essa outra lente é a sapphire então são lentes que inclusive tem também modelos que já mimetizam com baterias o movimento do olho normal então isso é uma discussão para a próxima etapa para o nosso segundo tempo de bate-papo porque já tem muita informação e eu recomendo que vocês baixem esses dois artigos e leiam com calma com tranquilidade para que vocês fiquem muito bem informados que é uma verdadeira de março provavelmente vai ser listro presencial virtual e eu como presidente da sociedade norte hoje toda a diretoria e todo a informação maciça da UFMG no nosso congresso então agradecer a todos agradecer ao doutor Fernando meu doutorado ao Kronenberg que está aqui informando João você está aí ainda? achando que caiu a sua conexão João ah voltou seu áudio está desativado eu diminuo aqui não então agradecendo aqui no Iber Fred que foi um dos meus orientadores da faco agradecer sempre e Edmar Chartoni que está por aqui vai entrar na discussão também aos sábados a gente ficava no Hospital São Geraldo ainda com Universal 1 em 1998 e Torquete que também foi meu contemporâneo e que a gente tem uma amizade também além e das esposas também Torquete que é importante além disso minha admiração também por essa guinada aí do Hospital São Geraldo pelo São Geraldo virtual e a gente está podendo se ver com mais frequência então agradecer a vocês dizer que eu estou muito orgulhoso desse trabalho que vocês têm feito em conjunto com o Dr. Masneime também na coordenação estou aqui para discussão dúvidas e eu sei que eu enchi a cabeça de vocês com muita informação mas a gente vê que o mundo lá fora na Europa Torquete que vai muito a gente sabe que tem muita coisa bacana e que às vezes não chega aqui por burocracias que a gente como sociedade CBO a gestionar isso na Anvisa porque é tão burocrático a tecnologia entrar aqui no Brasil é algo que a gente tem que questionar então fico aqui para as perguntas obrigado Bom nós que temos que agradecer foi excelente você cobriu aí muita coisa até antes da gente continuar aqui o Heriberto nosso querido Beto está pedindo para você depois se pudesse compartilhar a referência dos artigos que você citou aí ou aqui no chat ou no grupo lá de WhatsApp do São Geraldo nos grupos que a gente participa só para saber mas lembrando que as aulas vão ficar no YouTube o Alberto tem postado nos fins de semana as aulas da semana então dá para rever a aula aqui seguindo os artigos que você mostrou também se não der para passar e quando você mostrou pode falar o artigo eu posso colocar no chat não e no suporte acho que não sei tem gente compartilhar arquivo aqui acho que é possível sim é assim tem como você compartilhar vou tentar colocar direto se não eu coloco no grupo da UFMG agora tá bom eu vou fazer isso agora o Léo chegou aí também no meio né Léo estava na reunião do congresso lá bem-vindo o Alberto pediu desculpa que não pôde entrar ele também estava ocupado depois ele falou que está com uma crise de chaqueca lá teve que ficar quieto em casa no sala escura quando você mostrou esse tanto de lente de opção de coisa nova que tem que está sendo pesquisada fica fica aquela coisa porque será que tem tanta tanta lente assim né porque na verdade a gente ainda não tem a lente ideal como é que seria a lente ideal seria uma lente que fosse semelhante ao cristalino transparente do jovem de vinte e poucos anos que pudesse ser implantada numa incisão que não gerasse astigmatismo e que não apacificasse nem a lente nem a cápsula ou seja ela não existe e está longe de existir mas essas opções todas pelo menos dão para nós opções para tentar customizar as necessidades de cada paciente né então é interessante a gente ver como é que as lentes centroculares vão evoluindo ao longo do tempo Fred queria fazer uma pergunta para o João João primeiramente parabéns sensacional brilhante como sempre né João foi meu meu professor no São Geraldo era R1 ele era R4 me ensinou muita coisa parabéns obrigado por tantos ensinamentos queria te fazer uma pergunta João seguinte você acha você falou de as felicidades aberração esférica no caso de fazer monovisão você acha que há algum papel de se por exemplo o olho dominante para longe você colocar uma lente com a máxima aberração esférica negativa e você colocar uma lente no olho para perto com aberração esférica neutra ou positiva para você minimizar a isometropia e colocar um target negativo menor ou isso é mais teoria não faz tanto sentido nisso qual que é a sua opinião a respeito disso eu acho que com essas novas lentes monofotais em rência de que a gente falou aqui tanto a rência como a própria vivex como a isopiri a gente vai ter oportunidade de fazer essa mini monobáscula mas muito melhor Edmar está aqui na discussão e ele já colocou os primeiros casos que ele faz muito retina publicou até alguma coisa no nosso grupo aqui e eu queria até escutá-lo porque eu não implantei ainda em rência eu tenho muita experiência com a Vivnex eu sou consultor da Roia e a gente trabalha nisso quer dizer a Roia já vem trabalhando nessa questão na manutenção há seis anos ela tem a lente dela em rência também mas não lançou ainda então eu acho que vai ser uma tendência as monofocais partirem para esse tipo de vamos dizer assim não vai substituir a trifocalidade principalmente nesse nível aí que a gente viu de compensação de aberração cromática porque parece que está diminuindo bastante a Ligler lembrando que a CineG tem também um filtro azul para poder diminuir essa influência da luz azul tem um certo filtro para o espectro azul além das aberrações então assim o que me deixou surpreso com esse estudo mais aprofundado principalmente dessas lentes Zedorf com controle cromático é que ela vai dar visão de perto ela vai melhorar a parte toda de sensibilidade ao contraste entendeu então talvez seja aí uma mudança de paradigma que a gente já teve uma certa mudança com a panopics não vamos esquecer disso ela dá um corredor bacana de 40 a 60 e a gente sabe que na prática ela dá menos alas eu não sei se provaram isso mas a gente vem discutindo isso nos grupos aqui já há algum tempo mas eu acho que vai ser um plus a mais eu coloquei só em um paciente então não tenho ainda o que falar porque muito recente tem 3 semanas só realmente o paciente ficou satisfeito mas eu não tenho o que falar pessoalmente agora em relação aos monofocais essa questão de você ter essa modulação da aberração esférica veio para ficar essa é a minha opinião a gente daqui a pouco não vai ter mais monofocal não sei que seja o paciente que queira ver perfeito perfeito aí já vai ser exceção e você mesmo colocou no grupo isso essa impressão ok essa dezena de casos os pacientes conseguem ler para colocar na prática o colega consegue ler J3 J2 com a correção de longe se não tiver plano para longe e precisa de uma adição em torno de um e meio para conseguir ler o J1 o que já é muito bom considerando que é uma lente que não está produzindo halo nenhum outro efeito quando o paciente aceita usar um óculos de baixo poder eventualmente eu acho que é uma opção interessante vamos ver como é que vão ver as outras lentes vão estar chegando esse ano está um ano muito rico de opções para nós tem muitos lançamentos interessantes para a gente experimentar e aprender mais alguma pergunta vamos ver se tem alguma coisa no chat aqui para chamar teve um comentário aqui do Gilberto Tim que a tendência é a migração das lentes trifocais tradicionais para as edofes para pacientes que tenham condições de adquirir uma multifocal e ou as lentes monofocais como segunda escolha de multifocalidade visando pacientes com lesão macular etc você quer comentar João esse comentário dele eu acho que são coisas um pouco diferentes você quer comentar comente eu acho que de fato falou aqui no chat são esses mesmo 15 casos que ele falou J3 a 50 centímetros é o que eu comentei exatamente o que ele tinha me falado bom eu acho que essa questão pode ser que haja realmente uma migração mas ainda são coisas diferentes o paciente que quer uma independência total de óculos essas lentes não vão conseguir dar isso para o paciente ele vai precisar de uma trifocal tradicional ou da synergy que é uma espécie de trifocal diferente uma bifocal adicionada com a synergy com o foco estendido que dá como se fosse uma trifocalidade então essas lentes só que eu acho que hoje são capazes de dar uma independência total de óculos para o paciente que faz questão disso as outras o paciente ainda pode ter que precisar de usar um óculos para uma lente muito pequenininha então são são situações um pouco diferentes que cada lente vai proporcionar e sem dúvida que a questão de custo influencia na decisão também isso é importante só fazer uma pergunta para o João o João você falou de muita tecnologia muita coisa muita sofisticação em termos de desenho de lentes e se a gente for falar para pensar em termos de material dessas lentes a enorme maioria de acrílico hidrofóbico no Brasil a gente usa muito mais acrílico hidrofóbico que hidrofílico na Europa se usa bastante acrílico hidrofílico eu queria saber sua opinião sobre materiais acrílico hidrofóbico acrílico hidrofílico você acha que acrílico hidrofílico a tendência é de cada vez menos até desaparecer e ficar 100% hidrofóbico a gente teve um lançamento agora da rainha hidrofóbica para o Brasil esse mês que não existia e divido a demanda do Brasil para esse material qual que é a sua opinião entre hidrofílico e hidrofóbico? A hidrofóbica eu acho que vem ganhando mercado mesmo principalmente essas novas modelos com glissner free ou com pouco glissner tanto a Clarion como a Vivinex elas vieram com essa proposta de diminuir a questão dos glissner que nos incomodava principalmente nas restroquen colocou muito e ficou muito tempo acompanhando o paciente nada que seja algo muito negativo para o paciente mas alguns pacientes principalmente os engenheiros eles notam essa diminuição da sensibilidade ao contraste principalmente no olho porque parece que o glissner ele é assimétrico então eu acho que o hidrofóbico estava perdendo um pouco por conta dessa falta de resposta de muitos anos ao glissner agora com essas novas lentes a gente espera que essa questão do glissner seja resolvida realmente o hidrofóbico ele tem uma taxa de opacificação de cápsula menor isso já é provado em relação ao hidrofílico agora o hidrofílico ele ainda é usado porque tem um AB maior aí o AB a gente precisa entender justamente que é o índice que corrige parte das aberrações cromáticas quanto mais o AB maior você tem que as hidrofóbicas precisaram de alteração do desenho aí a gente conta um pouco do material a gente conta um pouco da história porque que eu tenho uma sínese eu tenho uma triumph precisando fazer uma alteração mais incisiva nas aberrações cromáticas no controle da aberração cromática porque o material por si só ele já tem um AB esse AB ele vai dar uma aberração cromática maior do que a hidrofílica e basicamente é isso a hidrofílica é um material bom essa questão de opacificação foi algo pontual no Brasil e em alguns outros países é materiais da BENS por exemplo hidrofílico que é usado no mundo todo há anos e que nunca deu opacificação então eu não vejo eu não sei se a hidrofóbica venceu assim esse embate não porque a gente ainda tem muita coisa da hidrofílica interessante daí ela é utilizada e também a manufatura dela você pode fazer mais designs com a hidrofílica óbvio que ela é mais flexível do que a hidrofóbica eu fiquei curioso João essa lente que você mostrou por último W esqueci já o nome dela WC esqueci qual seria o tamanho de incisão para essa lente que me lembrou de uma lente que apareceu há muitos anos atrás que era uma lente que tinha uma proposta acomodativa também ela tinha dois componentes ópticos um posterior e um anterior que se aproximavam ou distanciavam com a ação acomodativa do músculo ciliar que era uma lente que ficou foi muito se colocou muita esperança nela mas o fato dela precisar de uma incisão de 3.2 para implante sepultou praticamente essa lente ela não acabou não foi falada mais e também a opacificação de cápsula posterior com ela ela era um índice muito elevado essa lente eu fiquei curioso de ver qual o tamanho de incisão que ela passava porque ela é uma lente grande você sabe dizer? É 2.7 2.7 ainda é aceitável 2.6 é nessa faixa porque ela já vem preloader muito bom e lembrando também que não deu tempo de falar é que as lentes tipo de suco para a correção de um eventual erro refratométrico ou erro residual como a sucoflex e também temos lentes da medicuntur elas agora tem um designer que é a sucoflex que ela é uma lente de adição para suco para um exemplo você fez uma cirurgia com a monofocal o paciente ficou insatisfeito você pode colocá-la ela era refrativa também foi esse lançamento recente da Rainer quer dizer a lente passou a ser difrativa já existia com a medicuntur eu já tinha até implantado duas lentes difrativas parecida com a Restor o NTF True Focus parecida com a Restor e agora a Rainer também lançou uma lente sucoflex também difrativa mas não deu tempo de falar muita coisa se for olhar o que mais que tem na indústria aparecendo não dá para ficar só nesse tempo nosso outra coisa que eu achei interessante a gente tem um ressurgimento dessas lentes segmentadas das lentes refrativas que depois da Ray que foi das primeiras a Resume que também tinha tecnologia refrativa e elas desapareceram por causa dos problemas de alvos que são muito intensos com elas e elas estão renascendo aí nesses modelos segmentares que você mostrou e a gente fica com o pé atrás quando fala que é refrativa mas é interessante ver que o conceito está sendo reformulado é tanto que essa precision and of tech e a adapt ela vai trazer para o Brasil a precision então já é uma lente que não fica só no nosso radar teórico ela mais cedo ou mais tarde com a aprovação do CMR que eu acho que foi aprovada no passado a tendência é que ela traga mesmo legal algum comentário a mais aí gente Léo pessoal Cronenberg Eduardo guarda Adan está nos ouvindo se quiser entrar fica à vontade para fazer algum comentário Eduardo obrigado por ensinar a segunda de catarata também todo mundo que passa aqui leva sempre a vida estamos com 20 anos já de carreira mas tem que ser temos que enaltecer tá certo e aí Adan quer fazer algum comentário você que gosta de design entra aí eu entrei na sua vou liberar ver se eu tenho que liberar ele aqui peraí boa noite a todos oi ele aí tudo bem mais uma vez eu estou achando esse curso fantástico é bom rever os amigos agora a gente está mais próximo do que antes né João a gente se vê assim é muito legal com certeza eu fico assim só falta passar a pandemia e vocês vêm por aqui para cá fico pensando igual o Fred falou tantas soluções não diz que nenhuma delas é perfeita né Fred tantas soluções a sala do João a gente está até discutindo pouco porque está todo mundo assim né pensando para onde nós vamos onde nós estamos para onde nós vamos eu tenho conhecido eu acho que o Léo conhece ele lá na Espanha e ele gosta dessa prestígio lente eu achei essa lente eu fui ver o design da lente é um design muito inovador uma lente extrema você vai vendo como é que os focos são completamente díspares é uma coisa que me deixou assim encucado eu fico encucado com essas coisas amanhã inclusive até o convite que eu quero estender a todos vai ter um seminário da doutora Filomena que vai nos brindar com aula amanhã às nove horas quem tiver interesse quiser que eu mande o link eu posso mandar um link que o Coaf está fazendo lá um seminário mas essa síria já é uma coisa que eu falo eu falo com todo mundo a lente é realmente interessante mas o que acontece eles lançam a lente sem versão tórica lançam a lente sem versão tórica e fica um negócio um saci além de saci só tem uma perna aí não dá pra gente eu não vou negligenciar o astigmatismo em função de uma coisa dessa então eu sou um cara meio obsessivo com astigmatismo acho que nós todos somos esses dias eu andei fazendo uns cálculos pegando Keni Barrett Keni Barrett Keni Barrett Keni Barrett cheguei à conclusão que eu tenho que usar o Barrett pra fazer o K-calculator pegar aquela média de ceratometria jogar no Keni estou ficando louco vou ficar torto com esse negócio mas é muito interessante aprendendo sempre e eu agradeço obrigado pelas aulas pela aula foi top demais é isso mesmo obrigado vou sair daqui porque eu estou muito feio valeu Eduardo obrigado aí obrigado pelos ensinamentos você opera no Universal 1 como ninguém operava continuo operando bom então operava no Universal ah no Universal se o cara operava no Universal ele operava no Centurão agora de costas João então nós só temos a te agradecer pela disponibilidade pela aula excelente e eu quero já convidar todo mundo pra quinta-feira nós vamos ter a aula do Takashi de Brasília que o cara com experiência com volume impressionante vai falar pra nós da cirurgia de catarata eficiente já estamos cada vez dando um passo no mundo diferente do mundo da residência já entrando numa situação completamente diferente do que a gente encontra dentro dos hospitais de residência mas é preparando o seu objetivo é justamente preparar todo mundo para os cenários diversos que vão encontrar na hora que terminar as suas residências então já fica o convite pra quinta-feira obrigado a todos Fred fala Nel aproveitar que a gente está nas reuniões pra organizar o Congresso São Geraldo aproveitar e convidar o pessoal também pro Congresso né Fred já está chegando né já é dia 3 de outubro a catarata vai inaugurar o Congresso São Geraldo esse ano nós estamos montando um programa que eu acho que vai ficar legal estamos preparando aí umas coisas especiais pra turma nós não vamos divulgar aqui ainda mas vai ter umas coisas boas ainda no dia da catarata pra nós e nos outros dias também todo mundo está se empenhando muito em fazer um programa bem legal pro Congresso São Geraldo desse ano Congresso do Centenário do São Geraldo um congresso que pena que vai ter que ser virtual que é um ano especial pra todos nós mas não é por isso que o Congresso vai perder o brilhantismo dele porque o programa está ficando bem legal então já vai ficando o convite pras oito semanas que os oito sábados que nós vamos ter a partir do dia 3 de outubro cada sábado dedicado a uma a uma área com o encerramento do Congresso do Centenário aí que vai ser bem legal também já vai ficando o convite a cada dia nós vamos reforçando isso aí Léo bem lembrado então gente é isso aí vou terminar a gravação então só sobre